Eu sou André Burgos, recifense, tenho 34 anos. Até o final de 2012, a minha vida era sedentária. Cheguei a pesar 108 quilos. Despertei para a necessidade de mudança, quando até as calças número 50 começaram a ficar apertadas. Na busca por alternativas, encontrei a corrida. E me descobri atleta. No começo, muitos duvidavam quando contava sobre os treinos. Mas em pouco mais de 3 anos, foram pouco mais de 30 provas disputadas e um pouco mais de 30 quilos a menos. Não foram só os 30 quilos que a corrida ajudou o André a deixar para trás. Ficaram no passado também alguns hábitos alimentares. Itens que saíram do cardápio e deram lugar a novas opções. O armário da casa até ganhou uma setorização especial. André, conta para a gente o que mudou na sua alimentação. Eu fui tendo contato com mais informações da ciência sobre o que fazia bem e o que fazia mal. E se tem muito medo hoje do consumo da gordura, apesar de não ter nenhuma evidência, há recomendação para evitar o consumo da gordura. E da década 60, 70 para cá, se vê que as pessoas estão mais doentes e consumindo menos gordura. E a ciência já vem provando há décadas que quem consome mais gordura tem uma melhor saúde, melhor expectativa de vida. E eu tenho aqui alimentos que são ricos em gordura, uma gordura boa, da natureza, coco, leite de coco, castanhas. Consumo bacon, muita carne de gordura, gordura de carne, azeite, abacate, coco. E não tenho o que se temer, né? As taxas estão todas melhores. Tenho feito o exame de sangue, acho que, a cada três meses. E está bem melhor do que antes. Eu comecei a fazer os exames comparado com a época que eu comecei o hábito alimentar. E há um pouco mais de um mês, fiz novamente o exame de sangue. E apesar do consumo maior de gordura e pouquíssimo carboidrato, as taxas estão muito melhores, né? Eu comecei a correr há apenas três anos. Corri diversas provas de 5, 10, 51, 42, algumas outras. No total foram um pouco mais de 30 provas. Mas o que eu sinto maior atração é por corrida mais longa. E dentre as provas que me marcaram mais, a primeira maratona foi em Porto Alegre, em 2014. Essa medalha tem um significado muito bom. Quando eu comecei a correr foi sem pretensão alguma. Só para ajudar no controle do peso, no emagrecimento. E logo já estava correndo 5, 10 quilômetros. E um ano e dois meses depois eu decidi encarar a primeira maratona. E consegui concluir com êxito. De lá para cá já foram seis maratons. A segunda prova que mais me marcou foi a primeira... A maior distância que eu já corri foi a segunda outra maratona que eu fiz, que foi de 100 quilômetros. Prova de Garanhuns para Caruaru. Foram 11 horas e 30 minutos de corrida. Foi aí também que eu tive a certeza que basta você querer que alcança. Não existe limite, tá? O limite está dentro da cabeça de cada um. A gente acha que consegue muito pouco. Mas na verdade, com empenho, a gente chega em lugares que a gente tem certeza que não consegue. Terminei os 100 quilômetros meio triste, né? Porque quando eu estava terminando a prova, já acabou, né? Foi... deu para curtir durante as 11 horas e 30 minutos. E a terceira prova, que para mim foi uma experiência incrível, foi correr na Disney. Com um pouco mais de 25 mil pessoas, que é uma vibe impressionante. A quantidade de voluntários durante a prova. A energia que se passa, o clima, você não corre só em momento nenhum. São... foram... Terminei a prova em 3 horas e 20 minutos. Aplaudido em várias partes que a gente passava. Na chegada, o locutor falou meu nome, que era do Brasil. E a experiência é incrível. Se você não for, um dia vá. Quando a gente está sedentário, parece que falta energia para tudo. Para trabalhar, para estudar, para o dia a dia, para passeio. E com a prática da atividade física, eu percebi que essa disposição subiu, aumentou muito.